Oi gente, tudo ok? Bom, hoje eu vim com um vídeo que faz tempo que eu tô falando pra vocês que eu ia gravar, que é a respeito de organização de chá. Tanto faz um chá de bebê, ou um chá de panela, ou um chá de lingerie, enfim, dá pra você usar essas dicas que eu vou dar, porque são bem gerais, assim, pra qualquer tipo de chá, tá? Pra qualquer tipo de evento que você queira aí reunir as pessoas que você gosta, e tá precisando, assim, fazer isso de uma forma muito rápida e de uma forma muito econômica, tá? Essas dicas que eu vou passar pra vocês foram dicas que eu andei pesquisando, porque eu tive que fazer o meu chá de bebê em uma semana. E aí, assim, eu tive ajuda, sim, só que não ajuda profissional, sabe? Ajuda de família, ajuda de amigos, mas foi, assim, uma semana, foi super corrido, mas deu super certo, o chá ficou lindo, e eu consegui economizar muito, 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 até porque eu fiz bem na reta final da gravidez, então não tava podendo gastar muito, sabe? Então, se vocês quiserem conferir as dicas que eu vou dar aqui pra vocês, é só continuar aí assistindo o vídeo. Bom, então, vão ser cinco diquinhas, assim, que se você seguir ela certinho, você vai conseguir aí, tá economizando e fazendo o seu chá do jeito que você quer. E a primeira dica que eu tenho que dar pra vocês é pra vocês decidirem os convidados. Eu confesso que eu não fiz lista de convidados, porque eu falei assim, eu vou fazer uma quantidade de convites, na verdade, a maioria eu enviei por e-mail e por WhatsApp, porque a minha barriga é grande, eu não tava conseguindo ir até todo mundo, chegar até todo mundo, mas eu estipulei uma quantidade, tá? Então, se você não quiser anotar o nome, com medo de esquecer alguém, quiser ir chamando mesmo quem você for vendo, quem você for encontrando, também não precisa você fazer uma lista de nomes, né? Claro que se você puder, melhor ainda, mas você tem que estipular isso, a quantidade de pessoas que você quer chamar. E também o gênero, né? Se você vai chamar só homem, ou se você vai chamar só mulher, ou se você vai chamar o casal. Isso é muito importante, porque isso vai de acordo com o seu orçamento, tá? Se você for chamar o casal, por exemplo, você tem que saber que você vai gastar mais, é mais gente pra comer, homem geralmente come um pouquinho mais que as mulheres, então tem uma série de questões aí que você tem que pensar bem. E também no estilo da sua festa, tá? Se dá pros dois gêneros aí, então você tem que estar sempre daí pensando nisso. O meu chá de bebê, ele foi só para mulheres, tá? Porque eu optei assim, porque eu tava com pouca grana, e eu acho que chá de bebê é pra mulher mesmo, sabe? Eu não vejo tanto sentido em homem e chá de bebê, não. Enfim, aí a questão de gosto também, hoje em dia tá bem na moda, assim, vem muita gente fazendo chá de bebê com a presença dos dois. Eu optei por fazer só com mulheres, tá bom? Então primeiro é isso, defina os convidados. Segunda dica é você definir o lugar, tá? De preferência, se você tiver um espaço na sua casa, ou se você tiver alguém que empreste o espaço da casa, com certeza isso fica muito mais barato do que você ter que alugar um lugar próprio, tá? Eu tive que alugar, por quê? Porque eu fiz no inverno, e aqui na minha cidade estava chovendo muito, então eu fiquei com muito medo de estar chovendo no dia, e aí as pessoas acabarem não indo por causa disso, ou ir e estragar toda a decoração, porque aqui na minha casa não tem cobertura, na casa da minha mãe é só metade cobertura, da minha irmã também. Então assim, eu tive que alugar um lugar pra garantir que as pessoas, mesmo com chuva, podiam confiar e ir num lugar, assim, seguro, tá? Então eu aluguei um lugar, mas eu pesquisei bastante, assim, entre aspas, né? Porque eu só tive uma semana, mas eu dei uma pesquisada, assim, aqui perto da minha casa mesmo, lugar que estava mais barato, e aí eu consegui alugar a chácara por um preço mais em conta. Terceiro é a questão do horário. Geralmente de manhã ninguém faz nada, né? Depois o almoço. Do almoço pra lá. Então assim, se você fizer um horário muito próximo do almoço, por exemplo, as pessoas vão encarar a tua festa como a sobremesa, tá? Então as pessoas vão comer um pouquinho mais, vai te dar um pouquinho mais de gasto. Se você fizer no fim da tarde, as pessoas vão encarar como o café da tarde, tá? Então também você vai ter um pouco mais de gasto, mas é o horário que, na verdade, as consultoras, assim, de festas e tudo mais indicam, que é o meio da tarde pro fim da tarde, né? De acordo com que também a sua festa não dure muito tempo, porque se ela durar, se estender até a noite, você vai ter que ter uma demanda aí de alimentos e tudo pra você poder suprir até o horário da noite. Então, eu mesma marquei o meu chá, se eu não me engano, foi às três, três e meia. Alguma coisa assim. As pessoas chegaram por volta de quatro horas e durou até umas sete horas da noite. Então as pessoas ainda saíram pra poder jantar nas suas casas. E, então assim, você tem que pensar nisso também. No horário que você quer a sua festa e no dia também que você quer a sua festa, tá? Contando que, assim, no dia de semana, com certeza, menos pessoas vão, vão, né? Com certeza você vai gastar menos, mas a gente faz o chá já contando que as pessoas vão lá, né? Você também quer ficar sozinha lá no seu chá. Procurar balancear, né? Se seus convidados, eles têm disponibilidade no sábado, a maioria tem disponibilidade no domingo. É legal você dar uma pesquisada a isso, pelo menos com os mais próximos, pra você poder estar definindo aí o horário e o dia ideal. Quarta coisa é o tema da sua festa. Existem temas, gente, que eles são super, super simples e que dá pra você fazer coisas muito bonitas, muito legais, assim, você mesmo tá produzindo sem gastar muito, tá? Então, a minha dica é pega a época que tá vivendo, né? E tenta, dentro dessa época, buscar as opções mais baratas, assim, mais em conta, que você sabe que você vai conseguir fazer mais coisas. Por exemplo, né? Eu fiz o chá de bebê no mês de junho, né? Eu fiz no finalzinho de junho. Então, eu consegui fazer ainda uma festa junina, né? Então, eu fiz o chá raiá da Antonella, que foi baseado mesmo em comidas típicas, coisas típicas de festa junina, coisas caipiras, né? E que sai muito, muito mais barato do que aqueles docinhos lindos e maravilhosos, decorados, que acabam encarecendo muito a sua festa. Então, se você quiser, por exemplo, fazer tudo com kit provençal, por exemplo, um chá, seja do que for o chá, tá, gente? Eu tô falando assim no geral. Você vai acabar gastando mais. Por quê? Quanto mais você personalizar, mais sofisticado for as coisas que você tá usando, o material que você tá usando de decoração, por exemplo, vai ficar mais caro a tua festa, tá? Até porque você pode não ter tudo aí, pra você comprar é super caro e pra você alugar também acaba saindo num custo maior. Então, o que você conseguir fazer na tua festa, né? Define o tema primeiro. Ah, o tema é passarinho. Então, o que você conseguir fazer, sabe? Ou se você conseguir numa loja, sei lá, de R$1,99, comprar um monte de passarinho e usar na decoração, vai te ajudar com certeza, tá? Então, por isso que você tem que fazer um tema já mais simples, mais fácil e já pensando no que você pode fazer. A quinta dica que eu dou pra vocês é a questão da decoração que eu acabei de falar, que é você fazer o máximo de coisas que você conseguir e também a questão do cardápio. Bom, a questão da decoração, você também pode estar pedindo ajuda pras pessoas próximas de você, tá? Que nem eu. Tenho uma irmã que é a minha dos irmãs, na verdade, mas uma é pedagoga e ela gosta de decoração. Então, ela me ajudou muito com a criatividade dela. Daí, ela também tem uma amiga que gosta muito de decoração e que também deu uma força pra gente. Eu sou curiosa, né? Eu não sou, assim, de fazer muita coisa, mas eu sou bem curiosa. Então, o que deu pra fazer também eu saí fazendo pra economizar. Saí pesquisando casas de festas mais em conta. Daí, a gente foi e comprou as coisinhas pra fazer decoração. Então, assim, eu não aluguei nada, gente. Só aluguei o espaço mesmo porque eu tive que alugar por conta do tempo, do clima aqui da minha cidade. Mas, senão, eu não teria alugado nada. E, assim, eu fiz os convites, eu fiz tudo certinho e saiu num preço muito em conta muito barato por conta disso. Porque eu fui seguindo esses passos e fui vendo aonde é que dava pra economizar. Então, o cardápio, por exemplo, se você mandar fazer, com certeza fica mais caro. Sabe? Será que não compensa você pedir ajuda daquela tia que faz um bolo maravilhoso? Daquela prima que sabe fazer docinhos e sabe fazer alguma coisa diferente aí pra você servir? ou que pode te ajudar a fazer um cachorro quente, alguma coisa a mais em conta? Que, com certeza, as pessoas vão ficar felizes na sua festa, elas vão se alimentar, não vai sair dali reclamando, mas... E também vai ter a sua cara, sabe? Vai ter o seu jeitinho. Então, eu acho que compensa muito vocês pesquisarem também aí com as pessoas próximas de vocês quem que pode ajudar no quê e, com certeza, as pessoas ajudam, sabe? No meu chá mesmo, chá da minha filha, né? Teve uma amiga que fez o quentão, aí teve a minha mãe que fez o chocolate quente, teve uma amiga da minha mãe, amiga da família, na verdade, que ela fez uma canjica, né? Como era clima de festa junina, tudo, a minha sogra fez o arroz doce, então todo mundo, assim, botou a mão na massa, ajudou muito e aí o chá acabou ficando a coisa mais linda, né? Eu vou deixar até fotos pra vocês lá no blog e foto das coisas que eu fiz também. Eu tive ajuda até pra lembrancinha, sabe? A gente fez sabonetinho e foi uma colega de trabalho que fez e ficou a coisa mais linda, gente. Ficou muito fofo, todo mundo gostou. As tagzinhas foi a minha irmã que fez, ela mesmo imprimiu, então a gente deu um jeito e conseguiu fazer. Em uma semana um chá que ficou muito econômico, tá? Eu vou deixar todas as informações certinho no blog, então vale a pena vocês conferirem e aí você adapta pro chá que você vai fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, é só você seguir esse espaço certinho que, gente, vai dar certo. Dúvidas pode deixar aqui embaixo nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!